Eu ofereci água para o funcionário da Vale, que veio aqui fazer a pesquisa sobre as minhas plantas, sobre onde eu morava. E antes de eu oferecer água para ele, ele falou comigo que eu podia tomar da água. E depois que eu ofereci água, ele não quis tomar. Quer dizer que eu podia tomar água, mas ele não, né? Inclusive ele chegou com uma garrafinha de água mineral na mão ainda. Eu podia, ele não. Será que eu não sou ser humano não? Foi o rio que me trouxe aqui, o rio, o lugar tranquilo. Porque meu marido falou só, eu comprei para me envelhecer ali na beira do rio. Isso aí era um sonho da gente, nós tínhamos só um filho, ele casou e foi embora. Mas eu vou morar aqui nessa casa aqui. E já tem esse tempão que a gente mora aqui. Eu tenho uns 30 anos, eu tenho uns 35 anos que eu estou aqui. Depois veio essa barragem de baixo, né? A gente veio aqui na época pelo lazer, pela pesca, né? E estamos aqui hoje com todos os problemas aí, mas lutando aí para a gente viver bem aqui no lugar, que é um lugar que a gente gosta bastante, sabe? Mas aqui era um paraíso, dentro do rompimento. É. Era muito bom. Eu lembro até como se fosse hoje, um fim de semana, a gente tudo quanto é lado. Se chegar na beira do rio tinha barraquinha montada, tudo quanto é jeito. Opa, aqui acertei a boa. Mas infelizmente a Vale me deu para nós esse terrível presente, né? Que é o rompimento dessa água. Infelizmente ela acabou com tudo. Aí não sei o que dizer mais não. Em janeiro de 2019, quando aconteceu o rompimento, começou a destruir sonhos que a gente tinha. Seus planos mudam tudo, né? Ah, mas você não teve prejuízo de material. Teve sim. Você deixou de fabricar seu tanque de peixe. Você deixou de produzir suas tiláteras. Ah, você não teve prejuízo? Teve sim. A Vale te tirou isso tudo Seu sossego, seu descanso Aí meu marido fala assim Não vou poder mais criar o tanque de peixe Porque eu não vou poder mais usar a água do poço Aí eu falei assim Ah, será? Ele falou assim, não, essa contaminação vai descer lá embaixo Olha pra você ver, essa contaminação vai chegar aqui No retiro de baixo Eu duvidei dele, eu duvidei do meu marido Ele falou assim, a contaminação vai descer Rio para o pé e vai parar lá no retiro de baixo E foi o que aconteceu Você acredita? Eu fiquei boba A distância que esse jeito desceu Tem vezes que eu já deixei De fazer minha comida que eu não tinha água E essa água que cai na torneira Eu não tenho coragem Tem vezes que eu tenho até medo de tomar banho com ela Tem vezes que eu fico meio Meio com medo dela Porque tem dia que ela está grossa Ela está pesada Você põe ela num copo Você sente Não é aquela água que está ali Toma água salmoura A água não tem odor e nem gosto Mas ela tem um cheiro estranho Tem uma que vai e pega até a coceira nessa água E nessa lama foda Até a coceira Você fica bem mesmo E a pessoa branca então Ela tem um dermatoma grande De coçar assim Da coceira É muito triste Não é brincadeira não Porque tem vezes que eu estou trabalhando lá embaixo Às vezes a água que eu levo Acaba E eu olho na torneira a água caindo E não posso tomar dela Você já pensou Dar duas, três horas da tarde Com muita sede Quando está tomando água E vendo a água Ela não pode tomar Ela é coisa horrível Mas eu não tenho hoje segurança nenhuma De consumir essa água Não faria isso jamais E a gente tem aí notícias De pessoas que tiveram problema Com doença de pele Então é tudo aí Uma questão de saúde Que precisa ser urgentemente solucionada Você não usa mais a água Como você usava Sua pele já não é a mesma coisa Você sabe disso Não é frescura Não é dramé Tanto é que Hoje em dia O que tem de gente Aparecendo com problema na pele Porque usa água Quem não tem acesso A água potável É usar água da comunidade O dano não vai ser agora Ele vai ser ao longo prazo Uma coisa que está contaminada Você está consumindo Porque você não tem outra opção Daqui um tempo você sabe Você pode buscar lá na frente Está contaminado lá Ninguém fala que não está contaminado Você vai consumindo Você não tem outra opção Você não tem outra escolha Porque a Vale não te dá segurança Ela não te fornece água Nenhuma Pedimos água para a Vale Mas a gente não conseguiu não Ele não deu para nós a água Aí dá para alguém Para uns, para outros não dá Cortou tudo Aquela dos oito galões Para dividir para muita gente Não dá, né? A família não vem A mulher vem com o menino Se pessoa doente Não vai beber essa água Nesse ponto Não tem jeito O que é que eu nunca tem ou não vem A família não vai se Não tem jeito Eu não tenho certeza Como a família não região O que é que eu sa Ouviu Não tem jeito Então Macka Ouviu Não tem jeito Muito ora Sa Reed Porque as sei Parou minha vida. Eu plantava aqui, comprava nos outros pessoal e levava pra lá. Todas as finas de semana a gente levava pra lá, pra Belo Horizonte, entendeu? Hoje a gente não faz mais essa atividade, entendeu? Porque a água não oferece a gente plantar, a gente não sabe nada a respeito da água. Parou nossa vida, sabe? Se a gente tiver água, a gente se vira, faz a situação financeira melhorar, tendo água, entendeu? Porque nós temos garantia daquilo que a gente tá plantando. O problema é que muitas vezes nós temos uma consciência, mas a Vale não tem. Porque se a gente plantar e conseguir vender pra outros, depois nós mesmos estamos matando nas outras pessoas com o veneno que não foi nós que julgou, foi a Vale. Porque se tivesse podendo usar as águas, você podia ter certeza que aqui tinha virado um jardim. um jardim. É. Mas não deu, não. Não deu, não. Isso tem vez que põe em pris. Então tá largado tudo embora. Eu gostaria muito de saber se essas frutas que eu tô colgindo, se eu posso levá-las pra minha família, se eu posso comercializar essas frutas. antes eu conseguia levar daqui duas, três caixas de limão, limão tudo, ela amadurece, cai, porque se amadurecesse normal, aí não dava fungo na ponta, não pudrecia. Hoje não, eles amadurecem e já caem, de constante, entendeu? Já não... Morreu o pé de limão, morreu o pé de laranja. Entendeu? As plantas só vai morrendo. Eu pedi a caixa d'água pra me errigar minhas plantas, e eles mandaram um moço aqui, o moço andou aqui dentro, olhou tudo, bateu foto e falou que a água que eu recebi aqui, podia aguar as plantas, que não fazia mal não. Aí eles me negaram a caixa d'água. É. Eles me negaram isso aí. E depois eles também cortaram minha emergencial também. Quer dizer, aqui eu não recebo água mineral para o meu gasto, eu não recebo nada aqui, eu sou esquecido aqui nesse cantinho. Pra isso, parece que não existe isso aqui. Simplesmente não reconheceram eu como um morador aqui. Então até hoje ainda a água aqui é um caso muito sério, né? Porque eu hoje recebo doação dos companheiros aqui, dos vizinhos. E na minha situação tem muita gente. E esse volume de água da Vale, né, que ela faz aqui, cada dia que passa diminui. Estão diminuindo a quantidade e eu ainda estou sobrevivendo, porque eu ainda estou tendo doação. Hoje a gente, muitas vezes, para não ficar pedindo um pouco que as pessoas ganhem, a gente vai em Pompéu e busca. Eu tentar mendigando a água os outros. Pede um, pede o outro, que para mim não vem. Quer dizer, eu ainda tenho essa oportunidade de alguém ter uma vantagem e me arrumar água, para me fazer minha comunidade. O que é isso aqui? Música O roubimento lá contaminou o rio, né? Música Isso aí influiu em todo o lençol freático do rio, onde nós temos um poço aqui se artesiano. Olha, quando a Vale fala que está a 100 metros do rio, eu acredito que isso aí não é verdadeiro, né, não existe. A gente pode estar acompanhando aí, a gente pode estar mostrando que nós estamos lá, temos o poço lá a 30 metros do rio, né? Isso aí a gente tem como comprovar e o que a gente pede hoje, o que a gente insiste, que venha, né, mais análise para a gente do que a gente está consumindo aí, como que está a qualidade da água, porque isso aí é prioridade, sabe? E esse filtro que eles põem nessa água aí? Será que isso vai adiantar alguma coisa? Não parece que não está funcionando. Ninguém falou nada. Ninguém falou para que aquilo, ninguém explicou nada, ninguém deu decisão daquilo. O filtro não está funcionando, não. Não está fazendo nada essa água, mas esse filtro não está funcionando. O arco não está funcionando nenhum, não. Esse aqui mesmo não está funcionando, não. E a água vai para a caixa, a mesma coisa. Distribui lá para o povo, para o pessoal, a mesma coisa. Deve ter funcionado ali, tem que ter o barulho dele trabalhando lá, não tem nada trabalhando, tem que estar paradinho, né? O arco está fazendo só a narra da água e desliga lá e pronto. Só a vaga tem acesso lá. Era que nem o pessoal vinha fazer a narra da água, tinha que ter uma chave ali para chegar, né? Tem que ser duas chaves, uma para eles não ficar ali no plantão que fica ali, ó. E a gente não foi informado por quanto tempo esse filtro vai ficar ali, qual o tipo de manutenção que ele está tendo, né? E outra coisa, se ele está lá, a análise da água tem que ser feita, tem que estar passando aqui para a comunidade. E a Vale hoje fica dando aí suas negativas, né? De que está assim, o posto está assim, está longe, sem método, não está, né? Agora coloca o filtro sem dar satisfação para a comunidade e como que funciona. Então nós estamos aí, né? À mercê deles aí, do que eles querem fazer com a gente, eles estão fazendo o que querem. A gente tem que ter um nível de água, né? A gente tem que ter um nível de água, né? A gente tem que ter um nível de água, né? A gente tem que ter um nível de água, né? A gente tem que ter um nível de água, né? A gente tem que ter um nível de água, né? A gente tem que ter um nível de água, né? A gente tem que ter um nível de água, né? A gente tem que ter um nível de água, né? A gente tem que ter um nível de água, né? A gente tem que ter um nível de água, né? A gente tem que ter um nível de água, né? A gente tem que ter um nível de água, né? A gente tem que ter um nível de água, né? unir mais força, porque se a gente for deixar a Vale tratar a gente como ela tem tratado a gente pra cá, a gente não vai sair ganhando nada, só mesmo tristeza. Eu só fico pensando no dinheiro com ganância e tudo, e eu só queria a água, sabe? Melhorar essa água aí, tinha coragem de trabalhar, nunca dependi da Vale, sabe? É, não precisava da gente estar numa situação dessa, mas tudo foi por causa deles, né? É, porque eles sabiam que o trem ia acontecer a qualquer momento, né? Eu achei injustiça, porque a gente não causou o dano que a Vale provocou, nós não causamos dano. Então, por ela ser uma mineradora que preza a comunidade, ela fica pregando lá, eu acho que ela tinha que ter mais, assim, olhar mais pros moradores da comunidade, não é só nós, não de todos, é uma coisa que a gente não precisava de reivindicar. E a Vale poderia, sabe, assim, estar olhando pra cada uma, né? Vendo o problema de cada um, tentar resolver o problema, porque às vezes pra nós parece difícil, mas pra eles não. Pra eles não é difícil. Se eles quiserem, amanhã eles resolvem o problema de cada um, né? Que nós, quando veio pra aqui, a água do rio nós podíamos usar. Não foi nós que estragamos a água do rio. Foi o rompimento. E nós temos direito, eu acredito que nós temos direito de cobrar. Comprei uma terra tão bonita, um lugar tão bonito. O pessoal chega aqui e fica assim, nossa, que lugar lindo! Se você olhava, você vê lá pra baixo, que coisa mais gostosa do que você vê. Um rio que você não pode usar. Mas eu acredito que nós podemos continuar lutando pelos nossos direitos. Que nós, não foi nós que foi lá, estourou lá a Vale pra mudar esse problema. Eu acredito que isso é a obrigação dela e mostrar o nós um caminho. Porque nós não veio pra aqui a intenção de ganhar dinheiro de ninguém, não. Nós veio a intenção aqui de viver uma vida nesse paraíso. E o paraíso se tornou num deserto. E o paraíso se tornou num deserto. E o paraíso se tornou num deserto.